Oi maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a influencer Patis Otman, uma apaixonada por moda, que ama compartilhar dicas, truques de estilo, pra valorizar, pra descomplicar e mais, pra multiplicar os nossos looks do dia a dia. E hoje eu tenho uma dica muito bacana pra você, que assim como eu, é apaixonada por óculos de sol. Ou então pra você, que assim como eu também, utiliza óculos de grau. Imaginem a seguinte situação, eu tenho certeza que você já passou por ela. Você sai de casa linda, produzida, maquiada, maravilhosa, com o seu óculos de sol, ou então com o seu óculos de grau, e de repente você remove o óculos e percebe que removeu também a maquiagem do seu nariz. Quem nunca? E é claro que eu tenho a solução. É como sempre digo aqui pelo canal. Uma dica super simples, super rápida e super prática pra resolver esse problema. E a dica é muito simples. Gente, pó translúcido. É isso mesmo. Se você saiu de casa maquiado, eu tenho certeza que você tem esse produtinho. Ou então um pó fininho, enfim, gente, que não tenha cor. Olhem como é simples. Acho que eu agitei ele demais, gente. Ai, socorro, meu Deus, vai derramar tudo. Olhem como é simples. É só pegar um pouquinho do pó bem na pontinha do seu dedo. Olhem isso aqui na câmera. Ok? Agora, gente, deixa eu pegar o modelinho do óculos aqui. Olhem isso. Você vai pegar o seu modelo e vai aplicar o pó translúcido aqui, nas hastes, gente. E principalmente esses modelinhos que são emborrachados tendem a remover completamente a maquiagem nessa região do nariz. Olhem isso, gente. Muito simples. Gosto do translúcido porque ele não tem cor. Enfim, olhem isso, gente. Não sei se vocês conseguem ver aqui no vídeo. Olhem. É uma borrachinha... A haste é uma borrachinha. É só aplicar aqui. Você vai vestir o seu óculos. Eu confesso pra vocês que eu fico, inclusive, com uma sensação de que fica mais confortável, gente. Além de preservar a minha maquiagem, eu sinto que fica mais confortável. Muitas vezes o atrito dessa borrachinha aqui da haste com a minha pele me incomoda. Então, além de preservar a minha maquiagem, eu ainda torno o uso do óculos ainda mais confortável. Mais uma dica super simples, super rápida e super prática aqui pra vocês. Eu tenho certeza que vocês curtiram. E se curtiram, não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrevam pra mais dicas. Até a próxima. Tchau!